Ele com uma pistola prateada na mão, fazendo altos rebolados, altos rebolados, altos rebolados Bola esse bispa, fica relé, enquanto eu boto essas pipa mamá Bola esse bispa, fica relé, enquanto eu boto essas pipa mamá Cê escolheu, me chama no meu Instagram, que é dentro de sua vez, biquinho, vou notar Eu want more hype, tô cheio de flash, eu baixo de falco, as beat me noto Eu tô louco, embrasado, tô cheio de ódio, eu mando uma bala pra fica da hora Nike no pé, no peito lá lá, grife de mala que faz bem delirar Sem mais delonga, é poucas ideias, dá um salve no tóquio que ele vai explicar Eu mando mó break, eu mando mó chave, na minha cintura tem logo uma chopa Eu tropo esse dosso pra fica na onda, mas na realidade meu vício é choca É uma morena, loidinha, pretinha, ruivinha, que se foda que seja mulher Chama as mais cara, as interesseira que hoje eu tô chato, só quero fuder Olha esse quente pra fica na onda, enquanto essas kit tarada me chifa Eu sei que ela aspira no jeito de mala, isso que é foda, deixa elas maluca Olha esse kit pra fica bilé, bitch tarada chegava no show Pique modelo da gringa, charmosa, gostosa, rapada, tá toda filé Bitch tarada, 60, gostoso, cê fica gostoso, rebola demais Travessa poço, olhando pra chofa com cara, tarada, tá toda sagaz Passa do lado, entre o nariz, nem olha na cara, é toda enjoada Quando eu cheguei em casa, entrando no meu insta, dá like na foto, tá toda molhada Bola esse bass, pa, fica relé, enquanto eu boto essas pipa, mamãe Cês group me chama no meu Instagram, que ele é de sua vez, bitch, vou loutar Bola esse bass, pa, fica relé, enquanto eu boto essas pipa, mamãe Cês group me chama no meu Instagram, que ele é de sua vez, bitch, vou loutar Bola esse bass, pa, fica relé, enquanto eu boto essas pipa, comentário Cês group me chama no meu Instagram, que ele é de sua vez, bitch, vou loutar